O disparo que matou o motoboy Anderson Carvalho dos Santos, de 31 anos, foi ouvido por essa senhora. Tudo aconteceu por volta de uma e meia da manhã, no apartamento de um policial que fica neste condomínio em Vale Encantado, Vila Velha. Por volta de uma e meia, mais ou menos, eu ouvi um pipoco, parecendo um tiro. Mas como a gente está acostumado, de vez em quando, a ouvir esses barulhos à noite, e aí eu não me importei e estou surpresa que agora, ao sair, deparei diante da situação, dizendo que houve um homicídio e a gente nem estava sabendo. O soldado lotado na 5ª Companhia, na Glória, estava de plantão e precisou voltar para casa para pegar um pertence. Foi surpreendido por um homem dentro de casa. O filho de 3 anos e o enteado de 15 estavam dormindo e nada ouviram. O policial chegou em casa e se deparou com a esposa na lavanderia. A mulher que trabalha numa pizzaria teria o costume de lavar a cabeça no tanque, mas também ouviu alguém tossir no banheiro. E ao questionar a esposa, ela pediu que ele aguardasse para conversar. O policial não ouviu, forçou a porta do banheiro e, quando finalmente conseguiu entrar, acabou sendo atingido por um soco no rosto. O homem que estava dentro do banheiro também teria dado uma gravata no policial e tentado tirar a arma da cintura dele. Mas o policial conseguiu sacar a arma e, atirando por cima do ombro, atingiu a vítima no queixo. De acordo com o que a esposa do militar disse à polícia, o amigo que estaria com depressão teria procurado para conversar. Como ele estava muito nervoso, ela pediu que ele tomasse um banho, momento em que o marido chegou. O casal foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em Vitória, onde foram ouvidos.